Oi, eu sou a Lu Carvalho, consultora de estilo. E eu sou Tereza Santos, apaixonada também por moda. E hoje a gente tá aqui com mais um Provador Iguatemi, com o tema mangas bufantes. Vamos lá? E aqui, a minha proposta do meu look, eu tô com essa manga super bufante e coloquei uma calça mais sequinha de couro, fazendo essa combinação de cores um pouco análogas no círculo cromático, um amarelo aqui, quase mostarda, e um vinho que fica próximo do vermelho. Então a gente considera aí como cores irmãs no círculo cromático. Nos pés, um metalizado e um tom de rosado que remete ao vinho que dá esse alongamento de silhueta. E aqui na nossa proposta, no look da Tereza, a gente trouxe muitas cores vibrantes nessa mistura de tricô com couro. É legal falar que como o look da Tereza tem uma explosão de cores, a gente repetiu uma das cores da parte de cima na parte de baixo. Também fazendo essa brincadeira do link das cores, pra dar um alongamento na silhueta e deixar o look todo mais harmônico. Nos pés, a gente colocou uma sandália nude, porque assim a gente não gera uma briga entre as cores que já estão em demasia na produção. E nessa proposta, a gente pensou em dar uma leve acalmada nas cores, mas ainda assim mantivemos o verde bandeira, e fizemos o link com o lavanda dos pés e esse colarzinho num tom de coral um pouco mais suave. Aqui uma proposta para as pessoas que não curtem tantas cores assim ao mesmo tempo, mas que podem usar as cores nos acessórios. A manga bufante deixa a gente com esse ar realmente mais elegante, mais poderoso, né? Traz uma delicadeza também pro look, uma coisa um pouco mais suave, que remete à idade média, aqueles vestidos bem bufantes mesmo, maravilhosos. E nessa proposta, a gente pensou numa coisa mais clássica e inclusive menos bufante. A ciganinha geralmente vem acompanhada dessa sobrinha de tecido, que a gente também pode considerar uma manga bufante, mas um pouco mais discreta, que deixa tudo mais democrático e mais fácil de usar. Uma outra coisa pra ressaltar desse look, é que a gente pode combinar de várias formas. Tanto que a gente colocou rasteirinha nos pés, porque ele vai do dia pra noite com um trocar de acessórios. E na nossa última proposta para as mangas bufantes, a gente tem aqui esse vestido que também tem uma manga bufante que vai até o punho, com essa sobrinha de tecido. E a gente misturou bastante cores aqui, mesmo com esse tonzinho suave, lavanda, a gente trouxe esse cinto branco pra fazer um contraponto. Metalizado, azul, fazendo link com o metalizado aqui do colar também. E um pontinho de neon aqui nos brincos. A gente tem um decote V, que alonga a silhueta como um todo. E o vestido é uma peça super democrática, né? Um jeito super fácil de usar a nossa super trend mangas bufantes. Então esse foi mais um Provador Iguatemi com o tema mangas bufantes. Te ensinando a usar uma tendência na vida real de vários jeitos. Não perca o próximo episódio semana que vem.